Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolting Battle Simulator E hoje eu vou jogar o modo campanha nas fases do Morto Ressuscitando Que eu vim falar que é a mais difícil de todas Bora ver aqui, e a primeira fase a gente já começa com 3 Gorgons E são no total 9 fases e provavelmente a última é impossível Deixa o like, se inscreve no canal Bora deixar 2 mil likes pra continuar essa série maneirona Bora lá jogar a primeira fase, o primeiro desafio Onde eu preciso eliminar 5 Gorgons E eu só tenho 350 de custo E só posso utilizar humanos da idade medieval Mano, os Gorgons dão aquele espirrão que é o trunfo deles E se eu colocar os carinhas da lança que jogam as lanças antes de levar o espirro? Vamos encher deles, ó Desse jeito assim Logo dá pra colocar o monte? Foi lá, vamos ver o que vai dar Era isso Olha lá, o espirrão deles elimina o monte Só que não conseguiram, velho Eliminaram um 7 ou 8 ali E a vitória foi muito fácil Beleza, até agora tá muito fácil Bora na fase do Minotauro Beleza, segunda fase Dois Minotauros Cinco lobisomens e um Gorgon escondido ali, ó No meio da cerca E posso utilizar apenas 300 de custo E ainda utilizando os humanos antigos Vamos colocar aqui uns humanos antigos Espalhados é melhor, né? Pra eliminar o Gorgon Ali Cara, uns cavalos E o resto tudo de cara de lança Eu acho que vai ser fácil Foi lá Ó Ó, conseguiram Eu acho que vai dar Nossa, o grande problema vai ser os Minotauros Ih, rapaz Ah, mas eu acho que vai conseguir Nossa, mas os dois estão vivos ainda Nossa, não vai dar, galera Vamos ter que pensar em outra estratégia Porque sobrou Olha isso Os dois Minotauros continuaram vivos E dois lobisomens Mano Quero ver a gente passar dessa segunda fase E se eu colocar só cavalos? Foi lá, vamos ver se vai dar Ó Quantos cavalos são necessários pra eliminar um Minotauro? Eu acho que não vai dar certo de novo, mano Eu avisei Eu falei que essa daqui seria uma das fases mais difíceis de todas Esse do morto ressuscitando Porque, mano Já na segunda fase já temos dois Minotauros E os Minotauros, que isso? Morreu algum? Não morreu nenhum Foi pior do que da última vez, mano Vou colocar os lanceiros aqui Pra eliminar o Gorgon, beleza Aqui eu acho que tem que ter um desses também Mas a gente coloca vários desse, ó E um cavalo, será? Foi, mano Foi lá, vamos ver Cara, alguma hora tem que dar certo Mano, o Minotauro é muito forte Ó, mas agora talvez ele não vai Ó, sobrou bastante, vamos ver Cara, eu acho que agora vai dar Os caras de uma espada só são muito fortes, ó Pra vocês verem, cara Uma mudancinha que faz na tropa A gente já consegue vencer, ó Agora tá o nosso Minotauro Contra vários guerreiros Ó, ele vai com seu chifrão Vai furando tudo Vai jogando Não, eu não acredito que esse cara vai conseguir ganhar, mano Mano, olha isso Ah não, se o Minotauro conseguir vencer Eu ia desistir por aqui, mano A gente ainda tá level 3 E já chegou Super Esqueletões Então antes de continuar a terceira fase Que vão ter que eliminar Tudo esses guerreiros esqueletos Eu vou mandar um salve pra todo mundo Que é novo inscrito E comentou no último vídeo de Animal Revolt Sou o novo inscrito Um salve para Enzo Gabriel Matias Silva Um salve para Rosimeire Lima Um salve para Hugo Sardinha Um salve para Patrícia Pinheiro Um salve para Emanuele Macedo Um salve para Cleitinho do Grau Um salve para Diego Omito Um salve para Caio Martins Um salve para Asaf Monteiro Olha isso, cara Cheio de novo inscrito, hein Um salve para Luiz10Canal Um salve para Sidney Gianelli E um salve para Camila Gregório Bora continuar E se você é o novo inscrito Comenta Sou o novo inscrito Que vai ganhar um salve no próximo vídeo Caraca, tem vários, ó Tem esqueleto aqui E tem esqueleto aqui E tem... Mas eu também deixei o guardão aqui, mano Ô cara, você é o pai de todos? Seguinte, tem algum escondido? Ó, tem aqui também Caraca, velho Os caras estão camuflados mesmo na paisagem Espero que não saia mais ninguém desse meio Mas agora eu tenho novos humanos E sabe o que eu posso fazer? Eu posso carcar essa mina aqui da besta, cara Ela tem uma bala aqui E elimina todos esses caras Ó, coloca uma aqui, outra aqui Uma aqui, outra aqui Uma aqui, outra aqui Tá feito lá, soltou Olha isso, mano Ih, lascou Cara... Ah, não, não vai dar Ih, rapaz Mas eu achei que ia ser mais fácil Seguinte, mano Não foi tão fácil Por quê? Porque eu acho que eu tenho que colocar o lento, amor Sobrou 10 Coloca esses carinha aqui Foi lá, vamos ver o que vai dar Ó, eu acho que vai ganhar, hein Ih, não deu, mano Lascou Nossa, tô ferrado, galera Tamo ferrado Pra vencer essa, hein Se eu colocar alguns desses Alguns desses aqui Coloca vários desses Mano Sei lá, foi lá Vamos ver o que vai dar Tá difícil, hein Vamos ver se esses carinhas são eficazes Se não são, mano Lascou Lascou bonito, galera Terceira fase Tá impossível, mano Olha o tamanho do esqueleto Tem dois Três líderes Nossa Mas eu acho que eu já tive uma ideia Vou aumentar a distância deles Foi lá Mano, uma hora tem que dar certo Uma hora tem que dar certo Ó, só aumentar a distância Beleza Agora os daqui vai atirar lá Eu acho que agora vai dar Agora vai dar, mano Atira, pelo amor de Deus Atira Deu certo Deu certo Caraca Boa, moleques Que isso, mano Bora pro próximo desafio Que é o quarto desafio E é a mesma coisa Só que tá escuro Mano do céu E agora? E tem mais E tem mais esqueletos E eles estão espalhados Mano do céu Lascou tudo Tem mais unidades? Tem as mesmas unidades Vamos tentar colocando O Lentumor Vamos ver se eles vão dar conta Os tiros deles são muito lerdo Por isso que eles são os Lentumor, mano Ó, não vai dar, ó Os Lentumor não vai dar certo Pra vocês verem, cara Tem que ir testando Vamos ver se vai dar Foi lá Câmera lenta Vamos ver Tudo em câmera lenta Pô, cara Mas eles estão gastando a lança Em um só Vamos ver o que vai dar Soltou Vamos testar Pra ver se eles não são Mano Os esqueletos são muito mais fortes Tô ficando nervoso Cara, vamos fazer a mesma estratégia Colocar os caras aqui, ó Todos os caras Aqui E vamos colocar as bestas Anaco Espalhadas, ó Só se for isso Só se for isso, mano Ó, atirando de longe Talvez eles consigam Era isso Era a mesma estratégia Como pode, cara? A mesma estratégia Eu fiquei me matando aqui Pra conseguir E era a mesma estratégia Com as nossas amiguinhas Anaco Agora chegamos Na quinta fase Agora o negócio ficou louco Agora nós já temos Um limite de custo De 600 E, mano Já começa com umas aranhas Mano, essas aranhas São muito fortes Que isso, mano Nossa Tem uns zumbizões Escondidos ali Será que tem mais coisa escondida? E é perigoso Ter mais coisa escondida No mapa ainda, mano Não dá pra saber Talvez saia alguma coisa Desse meio aqui É o seguinte, ó Deixa o like Se inscreve no canal Bora tentar bater a meta De 2 mil likes Pra continuar Essa série maneirona De Animal Revolt Battle Simulator Onde a gente vai jogando As campanhas E vai zerando as campanhas Coloca alguns Wolverines Alguns desses daqui E vamos jogar O que joga Cocô Vamos colocar um monte Do que joga Cocô Vamos ver, mano Câmera letra Olha aqui Olha aqui Faz cocô, mano Será que vai dar? Vamos ver agora Eu tava só vendo Os caninhos do cocô Mano Mano Eles demoram muito Aí Ih Cocô deles não presta Mano É muito zumbi Eu não imaginava Que ia ter tanto zumbi Não Deu certo Mano É muito zumbi Ó Que pena Que pena que o cocô Deles É muito fraquinho Seguinte Deixa eu ver o negócio E se eu colocar Só do Wolverine Talvez dê certo, cara O Wolverine é bom Pra caramba Vamos ver Vamos observar agora Vamos analisando A gameplay O desafio Pra gente ver O que a gente precisa mudar Vamos ver se os Wolverine Vão dar conta Tá uma batalha louca Mas é muito É muito Desses caras aqui Caraca Sai muito caralho Ali de dentro Ó Perderam E olha que o Wolverine É muito forte Temos que pensar Em outra estratégia Muito melhor Esse de girar Será? Talvez Esse de girar É bom, hein Foi lá Vamos ver Ó Eu acho que o de girar Vai ser bom Porque ele pega Em espaço, cara Os de girar Vão ganhar Nossa Mas ali eles estão Sendo acabados, mano Ó O negócio vai ficar louco Sobrou aranha ainda Como que pode, cara? Sai Ó Vamos ver Cara, talvez dê certo Talvez dê certo Vai tá certo Por quê? Porque eu escolhi O gorila Que pega ataque em área Ele joga essa super bolota aqui E consegue eliminar, cara É tudo uma questão De estratégia Uh, rapaz Ô, amigão Que cara de bravo É isso aí Olha a cara de bravo dele, mano Que isso Que medo desse gorila Se lascaram Ó as caveirinhas aqui, ó Ei, caveirinhas Caveira feia, mano Você é louco Que mapa feio Seguinte, galera Chegamos na sexta fase E agora O negócio ficou muito louco Porque temos esqueletos Que foi o que a gente sofreu Pra eliminar E esses zumbizões aqui, mano Que isso Que isso Os zumbis estão saindo Do meio dos esqueletos Olha a cara dele Sai fora Seu zumbizão E é perigoso Ter coisa escondida Vamos ver 25 unidades E 500 E podemos usar Apenas Gorilas, cara E se a gente tentar A mesma estratégia Pode dar certo, cara A gente vai pegar Um desses daqui Pra atrair Todos pra cá Dois E o resto tudo De chaterila Mais longe, ó Vai dar certo, cara Vai dar certo Foi lá Ó, vai atrair Todos juntos E vai chegar Os gorilas Com o ataque Em espaço E vai eliminar Todos, mano Talvez dê certo Talvez não dê certo A gente já testou A gente viu Que esses gorilas São bons Contra esse tipo De unidade Mas dessa vez Não vai dar certo Vocês viram, mano? Cara, será que tem chance De ganhar? Três gorilões Do martelo Consegue? Ó, eles tacam Super rápido Olha só, cara Talvez eles consigam Se eles não conseguiam Agora Ah, isso aí, cara Três gorilões Do martelo Pô Mano do céu Os caras são fortes demais Três gorilões Do martelo Ganhou Isso Era isso Que eu tinha que fazer? Caramba, cara Você é forte, mano Bora pro próximo Desafio É o sétimo, mano Tem nove E já estamos No sétimo desafio Nossa, mano Olha o tamanho Do espaço Pros inimigos Lotado de esqueletos Os nossos zumbizões E só Caraca, velho Só tem esqueleto zumbi Nesses desafios? E seguinte O que dá pra te colocar? Só fantasia Vamos colocar Um monte de dragão Que não joga fogo Ih, só dá pra pôr três E um desse Vamos ver o que dá Vamos ver o que os dragão faz Ah, os dragão Conseguem pegar E jogar longe Só que Vai demorar Se der certo Vai demorar Ó, eles pegam E tacam no abismo Solta, cara Vamos ver se vai dar certo Às vezes dá certo Eu acho que vai dar certo A estratégia, mano Olha lá Olha isso Engraçado O esqueleto solta Solta sangue, cara Nem sangue ele tem E ele solta sangue Galera Eu acho que Essa estratégia vai dar certo Só que pode demorar Porque Saiu coisa do meio ali Que isso Tinha um deus aqui, cara Tinha um deus zumbi gigantesco aqui Isso mesmo, cara Pega de dois Mas já solta no abismo Eles não conseguem pensar Que é só jogar no abismo Solta aí Isso aí, mano Que estratégia boa Pra essa sétima fase Ó, olha isso, mano Olha o tanto de sangue Que ele solta Cai e morre Ele se morre com a queda Fácil, fácil Nenhum dragão morreu, mano Estratégia perfeita Ah, o grandão tá aqui, ó Eu acho que esse é o grandão Ou será que era maior Não sei, cara Só sei que o cara vai, ó Eu acho que o grandão Já foi faz tempo, né Galera Comente aqui embaixo Em comentários A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Em comentários Estratégia perfeita Porque eu vi, mano Nenhuma tira a distância Nenhum tem flecha Nenhum é tão forte assim Joga os dragão Que não joga fogo Eles vão pegar todos E tacar no abismo Estratégia perfeita É a nossa palavra secreta E falta só o bestão aqui Pegou Soltou Solta logo E vitória Com a estratégia perfeita, mano Nem precisava do outro lá Agora chegamos na penúltima Na oitava fase desse desafio Seguinte, mano Agora Temos formigas Esqueletos Que nós são Nossos companheiros De toda vez E o nosso demônio Que seria O rei deste mundo, cara E temos apenas 220 de custo Caraca, só humanos Pra ganhar deles Vamos começar Colocando Alguns desses aqui, ó Só isso Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o desempenho deles Talvez eles já ganham Pô, cara Eles já vão ganhar Que isso, mano Que força que esse maluco tem Ah, sai fora, cara Eu achei que ia vencer Agora lascou, galera Você não é tão bom assim É um fracassar Já sei o que a gente pode fazer É, coloca aqui E coloca os arqueiros de longe, ó Eles vão ficar de longe Vamos lá, vamos ver Vamos ver os arqueiros Que vão ficar de longe Atirando E talvez eles consigam matar Só que o demônio é muito forte E não vai dar Não vai dar Não deu certo essa também, galera Não deu certo essa estratégia Eles tem que eliminar todos Antes de chegar o demônio, cara Mas não consegue Não consegue, mano Caraca, cara Ah, aqui vai dar Talvez esse Nossa, talvez ele é muito forte Ele é muito forte Nossa Ele é muito forte Quase, hein Foi a vez que a gente chegou mais perto O problema é que eles chegam perto do demônio E o demônio faz aquele superpoder E elimina todo mundo Mano do céu Lasco Cara, vamos colocar eles todos espalhados Bem espalhado Eu senti que é eles É eles que vão fazer a gente ganhar Foi lá Mano, eu sinto que é eles que ele vai fazer a gente ganhar Eles atiram de muito longe, ó Então quanto mais longe eles ficam Mais fácil é de ganhar É verdade Quer dizer, às vezes não Cara, mete bala Eles são muito lentos Nossa Cara, se eliminar Ah, e se eu colocar eles pra eliminar o grandão, ó Vai, elimina o grandão Elimina o grandão Vai conseguir A gente vai conseguir, mano Ah lá Vamos ver ele ver Nossa Vitória Boa demais Era isso, cara Eu tinha que pegar eles E fazer eles focar no grandão E colocar eles todos espalhados Vitória O demonhão líder foi eliminado Mas agora vamos ver o verdadeiro líder, mano Última fase Beleza, os nossos esqueletões E aí, esqueletão Tá pronto pra final? Mano, sei lá Uns 15 esqueletões E aqui dentro com certeza tem alguma coisa, cara O que a gente vai fazer? Vamos ver quem que tem aqui Olha, dá pra pôr dinamites Mas acho que eu não vou usar não Vamos ver E eu vou usar a mesma estratégia Coloca dois cavaleiros E vários lentomôs espalhados Bem espalhados, mano Nossa, mas dá por vários, hein Eu acho que o rei ali é muito forte, mano Vamos ver Foi lá Vamos ver quem que vai sair dali Só dois? Nossa, tem o líder Tem o alma pelado aqui, mano Nossa Mas acho que vai dar, hein Talvez dê, hein Talvez dê certo, mano Vai, 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 vai Acho que vai dar certo Mano, acho que vai dar certo Acho que vai dar certo Eliminou todos Mano, ele é muito forte Eu acho que vai dar certo a estratégia Deu certo Vitória Boa demais Caraca, foi mais fácil que a fase 8, mano A final foi mais fácil que a semifinal Vitória Porque eu descobri a estratégia dos lentos mo Cara, vocês são bons, hein, mano Galera, seguinte Essa daqui foi as fases do morto ressuscitado Que tivemos dois líderes O demônio E a nossa alma penada Muito massa Muito legal Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E nos próximos vídeos Eu vou continuar lá com os reacts Os maneirões de triturar animais e dinossauros E também vou continuar com todas essas campanhas As que eu ainda não zerei E vou zerar todas Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau 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 Tchau